Nada podeis fazer, mas com o Senhor Jesus você é mais do que vencedor. O Senhor nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também vai vencer. E o Senhor disse mais, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino que marcou a minha vida e a minha história. E eu quero dizer para vocês todos, que com Jesus Cristo, não apenas vai dar certo, mas já deu tudo certo. Olhem na glória de Deus, o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Aleluia. Aleluia. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente...